Salve galerinha do Point Blank, aqui quem fala é Rodrigo Leal pra mais um vídeo com vocês aí, mais conhecido como ANK ou Exterminei, ou também me chamam de Massacre. Eu tô iniciando essa live aqui, já tava tentando algumas vezes aí, mas tava tendo um delayzinho da minha internet aí. Agora vamos ver se vai, né? A esperança é a última que morre, e o bebê não pode morrer. Logo, logo, vou logar, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos fazer CF, porque tinha um pessoal aí chamando pro CF hoje, um deles aí era o... Ai, 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 esqueci o nome do moleque aí, mas daqui a pouco eu lembro, mano. Mas tinha uma penca de gente chamando CF hoje, querendo fazer complete, e o pessoal não tava coordenando junto aí. Mas, vamos ver qual é que vai ser agora. Vou tentar organizar um CFzinho aí, bacana, pra nós dar umas balinhas bacanas e se divertir um pouco. Não é nada profissional, mas espero que vocês gostem aí, tá? Beleza? Salve, 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 dofer! Salve, salve, guiiiis! Salve, boa, molecada! Acho que agora o fone tá fungando. Os caras perderam um hall de ganho, velho. Gosta de viajar, de jaguar, belejar sobre o mar com vinho e caviar, enquanto na favela ouço gritos... Sim, sim, gente, sim, gente. Geralmente me deixam no vácuo no TS, mas eu... Fala a boca! Eu já tô acostumado, então estamos juntos. Quem curtir aí, dá um like, segue o canal aí, seja o que Deus quiser e vamos lá. Calma aí que eu volto, calma aí que eu volto. O Angeluzinho tá... Ah, tá, lembrei. Bravo! Bravo, foi mal, mano. Os moleque não fecharam aqui, mas tô vendo que já foi CF, né? Sem vergonha. Beleza, mano. Tamo junto. É o que, rapaz? É o que, Stame? Não, respondendo o brabo aqui. Ele enterrou o Chocoene no CF. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Sim, casa mata. Fire in the hole! O que é a costa? Eu não acredito nem isso. Levanta mais a mira aqui. Oi? Levanta mais a mira. Não, eu baixo o poké porque eu matou um recuo. Mas que recuo é esse homem? Se teu recuo tem asa então, meu Deus do livro. Vai, 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 vai correr. Ah não Gui, vai pra cima Gui, vai, vai, vai. Ele tá indo embora. Então se tu deixar ele sair tu não pega mais. Aqui é outro. Tá bom, tá bom, tá bom. Deu pra mim fazer um kill já, já tá ótimo. Vamos equipar o resto das coisas aqui né. Aqui. O retrato da favela. Eu ganhei uma trata por sete dias, não sei de onde. Eu vou dar uma interpretação pra essa imagem. Meus olhos vão quando eu olho pra favela. Almas tristes, sonhos frustrados. Esperanças destruídas, crianças sem futuro. Penas, vítimas e dor. Dos olhos do gambé, vem traficantes com R15 lançador de granada. Vagabundas drogadas, mães solteiras, desempregados e embriagados no balcão do bar. Adolescentes viciados, pivete com pipa, com rojão, avisando que os homens tão chegando. Vem cada barraco esconderijo e uma boca. Em cada senhora de cabelo branco, uma Dona Maria, mãe de bandido. Os olhos do político, vem presos ignorantes. Marionete de manuseio simples. A faca e o queijo. Passaporte pra Genebra, salão de cheque especial. O tapete vermelho pra loja da Mercedes. O tamanco. O vestido, o modo, o librador da caneta. Vem o mar de peixes cegos, que sempre mordem umas mãos. 42. 42. 42 O cara não! O cara não! Como? Você joga a pé, reggae? Uhum Passa um hack Nossa, dormi agora Eu realmente ignorei a sua caos e só fui De pra cá não Falei, falei Você é filho do diabo, vou meter o pé Falei Falei Extermine é viado, fala Caralho, que cagaço Dopper não cala a boca, cara, eu não esqueço que o cara lançou aqui, velho 3, 2, 1 Tá limpo Que porra é essa? Esse foi do fundo ar, né? Cara, como assim? Ah, olha o time desse moleque, velho Esquerda tem uma, eu acho Tô batendo pra esquerda, eu acho Acho que ele vai puxar e mexe Tô aqui na meia de um maluco Tiro os ordem e o meu caminho のは tem que fazer Coeta Estão Passa E okay Fio na sala! Ah, mas eu li no chat errado do PS E não viabilizar em pé estrutura tenho Mano, a menina pediu pra mim seguir, ela só precisava mandar um áudio pra ela, velho Por causa que tem uma amiga minha falando que minha voz no Twitter é mó gostosa A menina pediu pra mim seguir, meu Deus, é o áudio Fio na sala! Fio na sala! Fio na sala! Haha, ganhei jogo, caralho Fio na sala! Me respeita porra, que não é qualquer patente não, porra Falta a cara aqui Se não, só mais uma Uma vez eu peço Botei, botei, botei Só que eu to comendo Vem Doc Falei, falei Foi no meu該 Falta, foi no meu Faltava 40 segundos aparecer o Os dois moleques pra mim matar ou eu matava ou perdi o jogo O cara não tão anime, ta onde? Ligeira Matei os dois Meu Deus, homem! Mano, esse louco não... Ele é muito ligado, mano. Passou inédito. Acho que eu vou roubar, talvez. Não. Passou inédito. Passou inédito. Passou inédito. Boa, era isso mesmo. Passou inédito. Passou inédito. Não estou muito lento, né? Passou inédito. Missão de sucesso. Mas não estou bom ainda. Tudo bem, vamos sair. Passou inédito. ... Ele só puxou pra ti, né? O cara roubou o meu MVP só porque ele plantou uma vez, que sacanagem. Eu vou pegar aqui no meu bing bing. Tchau, tchau. Ok, vamos sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Confia. Só falta acertar, né, carai? Quanto de HP tava? 80. Caralho. No mínimo duas balas. Se a granada dele não tivesse lá, ele morria. Morria nada. Estava o cara na frente lá. Mas eu matei o cara e o cara não nasceu tão cheio. Preciso te matar. M-m-m... Que isso, hein, Jô? Ok, vamos sair. Fio na sala! Eu acho que eu vou fechar todas as partidas. Fio na sala! Não deu pra ir. Não deu pra ir. Vai subir, BF. Fio na sala. Fio na sala. Fio na sala. O cara tá lagado, mano. Não dá não. Fio na sala. Eu vou te abrir aqui, Deus o livre! Xiu xiu xiu! Uuuu, ta aqui! Eu errei a cabeça dele porque eu fui lá pro celular Tô conversando e jogando Eu não tô vendo essa conversa Caralho mano, cheiro de granada Tô mal Tô mal no... Pô, eu vou dar uma massa no extremo No... 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 Cara... Duvido... Bora pra cara Tô indo... Só pra um vagab... Tô indo... Tá na B Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é horrível, ele é horrível, ele é horrível. Meu Deus, cara. Eu senti-me acabo, eu senti-me acabo. Eu sou mal, eu sou de mal, mal, mal. Ui, alguém me salvou. O que está na BF? Não, o que está na dois caixões. O que está na biblioteca? Fire em casa! Ah, tu voltou, caralho! Claro! Tem que esperar o Doppler passar para matar você. Ah, viu? Não é que o cão, o Doppler correndo com a cabeça abaixada. Está mirando no fundo do caixote. Oh, louco, estrifou mirando na minha cabeça. Ok, vamos lá. É o Hacker, tem que ligar, né? Não perco rápido. Fire em casa! Está ruchando? Que moeda? Fire em casa! Está todo mundo, caralho. Fire em casa! Fire em casa! Caralho, vai tomar no fundo, mano. Fire em casa! Qual foi? Qual é, mano? Estou atirando, hein? Eu sou muito ruim. Estou muito mal, mal, mal. Bora lá, galerinha! Parararararararaaa Então galera, é mais um vídeo de novo. Fio em um muro! Ai que mala que eu tô apertando no muro! Olha o cara, olha o cara que passa pra mim! Boa aqui! Mata parado senão eu não mata! Olha essa arma que doente, arma doente velho! Olha que arma de doente velho! Mas não pode! Ok, vamos lá! Afirmativo! Fio na construção! Fio na construção! A internet caiu! Fio na construção! Minha internet tinha caido! Helmet Protection! Mano, manda um moleque tirar essa arma ai velho. Manda um moleque tirar essa arma ai velho. Manda um moleque tirar essa arma. Não, você doou. Ah, velho, puxa do lado ai. Manda um moleque tirar essa arma. Puxa do lado. Fire in the hall! Ah, eu vi a tua cabeça mano. Fire in the hall! Fire in the hall! Mission fail! Ok, vamos! Não estou entendendo o pb. Fire in the hall! Não estou entendendo o pb. Fire in the hall! Fire in the hall! Todo round que a cara o pb está jogando. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Ah, esse moleque está cheatado. Não é possível. O moleque estava olhando para a parede velho. Até que enfim, consegui bater meu record de que eu estou há 3 meses. Mas... Fazia muito fechou. Matava 400 em um dia. Hoje eu joguei um pouquinho mais do normal. O que é isso? O que é isso? Certo! É isso. Vamos lá. Os caras... Eu fiz o cara engolir a capacete e tudo o que tinha junto. Fire in the hall! Fire in the hall! Ele está lá, né? Fire in the hole! Fire in the hole! Soapé, ok? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah! What the hell is that? Let's go! Ah, I'm pinning a motel. Fire in the hole! 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 A BOMB HAS BEEN PLANTED A BOMB HAS BEEN PLANTED A BOMB HAS BEEN PLANTED Carai, eu escutei você gritando do fone Eu fiz... ALÔÔÔ GALERINHA FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE E não aprende, velho E não aprende, mano É incrível, velho Sempre querendo Acabou aqui porque tinha um, tinha dois Mentira, tu recuou por conta da minha granada Mas você não jogou granada? Joguei sim, no teu pezinho Não foi tu, não foi tu Foi eu Olha essa bala, olha essa bala da p... Vem, calma aí, garé, tô com medo Ok, vamos lá VAMO CARA, acho que eu tô cagando Meu Deus do céu, respeita em mim FIER IN THE HOLE Vem, vem Um, três, dois, um O JN tá off FIER IN THE HOLE Ai, o cara pulou Ai, meu Deus do céu Nem sei porque eu escolhi a meio, velho Vamo ver quanto tem atraso, tá? Tá tendo que botar uma atraso nessa live aí, né? Ah, SF, não dá pra fazer com essa live assim, não Ok, vamos! E aí Ele está largado Ah não, eu golpei, não pode ser possível Eu tenho errado uma bala dessa Fire in the hole! Bom, eu vi Eu vi E vai Já tem um E aí E aí E aí também deixei, velho é a Netflix, velho parece um cara que entrou aí agora mas é o hack Rodrigo calado? ah, eu também tá em live aqui a gente tá fazendo live aqui fala aí galerinha, que foi, que foi tá fazendo live aí também ou também? eu tava, eu tava numa concentração aqui mano tá morrer pra morrer foi, morri mas levei um urra não torvou como é que eu tô errando por barra? não sei, sei que eu venho com o realm achei bonito o orro ó, o main sniper só tá rafando ali velho Ele é muito cagado, porra de milha esse moleque aqui, velho. Quem é o... 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 já tem. Não, esse moleque, esse urso aí, ele não sabe nem jogar com a porra da Augie. Meu Deus, é. Depois você vê ele jogando. Ele botou aquela bolinha. Tem bem... tem bem, Rodrigo. Aham. A bomba foi plantada. Peraí, peraí. Ah, agora já foi. Ah, ele botou lá no fundo, mano. Aí, me quebrou. Aí, me quebrou as aspas. E o Dopper saiu do jogo de novo. Ah, tá falando, ó. Ligou pra essa internet, que eu liguei pra mim. Aí, eu consegui até a live. Ah, vai tomar no cú, mas vai bomba na bunda. É... é descer de... Mano, o programa é legal. E eu também deu, mano. Não pare de chover granada aqui, velho. Filho na sala. Tá chovendo agora. Tá chovendo, é... Tá chovendo a granada, mano. Os caras... Tão com três, quatro granadas aí, um. Eu já tô lá na base dos caras. Eu acho que tem caixote, eu acho Cara, parece um cavalo correndo Boa Bomba foi plantada Mais uma bomba Bomba defusa A senãozinho, deixa alguns braços e outros não Eu não estou nem aí Ok, vamos Hámos Por favor poder falar no chate O chate está liberado Ai Fiquei em casa! Fiquei em casa! Ai! Fiquei em casa! Fiquei em casa! Ai meu Deus! Agora... Agora... Agora eu fiquei tão emocionada que eu não sabia o que fazer! Missão fechada! Ok! Vamos sair! É só o pai rushar que os caras terminam a base, menos... Alguém! 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 A granada bateu por uma coisa no ar e eu não consegui ruirar o meu lado. Ai meu perna, eu to ralpado, ele nasceu. Eu morri! Agora sim, agora sim. Ai que da pra matar, eu ainda tirei o HP dele ainda. Que da puta você ta jogando assim? Ah não, tá lá, mano. Ah, ele quis trocar comigo. Eu não acredito nisso. Paga a morte ai, né? Meu Deus, você sou ruim, mano. Meu Deus. Você é rir, mano. Fire in the hole. Fire in the hole. Mesmo cegado, eu vou atirar. Caralho. É, eles estão no desespero pra nós não empassarmos. Aqui todo mundo roxou junto. Eu só joguei granada e roxei, bagueira. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Quase me partei agora. Essa sala não enche, velho. Mesmo sendo essa porcaria deluxe. Eu tô atrás de outra. Não, eu sou dono, né, filho? Tá de live, Rodrigo? Tá de live, tá de live. Não, eu vou parar sua aqui. Vai tomar no cu. Comprada. Comprada, me respeita. Vamos ver, compa, vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto 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 students tem. É resetado, aaa, resetado, calcá! Tau, tau, tau! E aí, exterminar! Cala a boca, caralho! Exterminei meu kill que ele não dá chato! Kill kill? Oh, oh, oh! Vem, Kip! Vem, Kip! Vai do outro time aí, caralho! Quero ver! Iaaaaah! Ok, vamos! Vamos! Ai, ai, não deu, não deu, não deu! Eu sabia que ele tava vindo, só que eu errei o tempo! Missão fail! Ok, vamos sair! Bah, até chamou pelo mesmo lado! Bah, com o bichão! Sei lá! Fio na caixa! Olha o banco, picha! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Ah, tu me tirou, tu me tirou dois de HP! Fio na caixa! Ah, tu me tirou, tu me tirou dois de HP! Fio na caixa! A porta, a porta é no vara? Vara! Ué, tu, não passou tiro porque... Porque não tava atrás da porta! Acho que eu vou me esconder atrás de um bagulho que fica varando! Acho que eu vou me esconder atrás de um bagulho que fica varando! Acho que eu vou me esconder atrás de um bagulho que fica varando! Tem que dar a casa mata, se não tiver dentro da vida! Eu vou me esconder atrás de um bagulho que fica varando! Quer saber? Eu vou jogar um Free For Hall aqui pra mim na verdade. Free For Hall! Free For Hall! Que bagulho é DM Free For Hall! Fica a fita Toei o meu Helmet Jogo Não, não é queimar Ah não! Ah não! Que porra é essa? Ah, seu ruim! Sua ruim que eu vou puxar! Ah não! Para de correr! Cargou! Cargou! Ah não! Mas eu vou puxar! Ok, vamos lá! Cargou! 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 Ai meu Deus! Dois caras me tirando! Que isso! Veio um por vez! Caralho! Segurei o dedo e só foi! Eu vi! Que lindo! Está na onde? O meu colete percebeu! Eu não vou falar! Está no fundo então! Se não quer falar está no fundo! Eu acho que está na hora de eu puxar... Não! É, vou desnudir mais, não, iiii, só falta um round, rápido, eu não quero perder. Que? Que? Que jogo merda. Mano, você tomou um HS, não? Eu morreu. Eu tomei um HS, mano. Tô falando de você jogar a cabeça. Fio na sala. Ah, eu perdi pra esse lixo. Isso foi salvo pelo Congo. Eu falei pra botar camp sem doar, sem doar, sem doar, senão ninguém entra. Esse aqui tem problema, mano. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso, eu tenho certeza que eu tô um pouquinho. Hey, 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 ladrão. Cadê o JTM? Cadê os caras, mano? Eu tô vendo um negócio aqui. Vou já voltar pro jogo. Terminar de ver aqui. Eu tô jogando DM. Porra de DM. Mas vai como é que tá esse servidor aqui? Não tá ruim, mano. Não tá ruim, mano. Mas não tá bom. Não, não tá ruim, não. Tá cheio. Nossa, que triste. Seguei aqui. Tá bala no doper agora. Pera aí, rapidão. Tem que... Tem que... Tem que... Como é que fala? É, tem que... É... Dividir, né? Uma hora... Isso é muito difícil. Eu não gosto de dividir, não. Pô, não dá pra ficar no amigo dele. Dá pra ficar no amigo dele. Polícia me quicou. Eu não acredito, mano. Não pode ser o polícia. Polícia não me quicaria, não. O que tá aqui? Ô cara. Vamos até esco. Tô perdendo, esse cara. O que é isso, Matheus? O que é isso? 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 Eu vou tomar um pouco mais de hoje. O que é isso? Eu vou tomar um 2x. A gente vai subir aqui, ai tu pode voltar Não O usuário foi saído do seu canal Fire na sala A gente vai subir Puxa o Gui lá agora O usuário foi A gente vai subir O usuário foi Criado Gol Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 a bomba foi plantada igual a zaguinha joga demais a bomba foi plantada eu me meto essa batulagem porra agora eu to de tela nova ao externo a armidade que eu tinha? a minha não presta não pô, a minha é de 19 eu acho porque tu acha que não presta ela não liga não, ela liga, ta tudo funcionando só que então me doa é tipo a que eu to agora aqui ó, é muito linda então me doa essa aqui vou te mandar uma foto já já de como é que ta montado o pc aqui só tem que comprar uma mesa agora que presta que ta foda uma mesa e uma cadeira fire in the hole urm não balanca mais o que a minha não que a minha é daquele de plástico de bar ainda E aí E aí E aí heiho tá enrolando para eu te responder cara eu já que cai gente Eu não reclamo, ia dar. Sua mesmo, minha mãe teve um filho com cada homem. Cala tua boca, eu não tô xingando a tua mãe não, fresco. Tava xingando, era outro. Que porra de CNPB é essa? É só pra não ter realmente. É que o camp pode realmente. Moleque, eu tô afim de jogar e tu tá enrolando, Rodrigo. Tá xarope, porra mano. Cala a boca, irmão. Tá reclamando porque? Cala a boca, caralho. Por que cê tá reclamando? Por que cê tá reclamando? Cala a boca, mano. Pau no seu cu. De novo? Me foder, mano. Ah, mano. Tá louco. 3x... S5, tua viagem. Ué, x5, loucão. Porra. Eu tinha 4 sons. Eu não deu louco. Loucão demais, velho. Minha nossa senhora. Segue, porra. Segue, segue. Segue, segue. Segue, segue. Segue. Ah, vai semen. Ah, vai semen. Perde, mano. F情况 de pariu, semen. Se é um corno, Rodrigo. Sua mãe é da família. Se-se-segue. Pera aí, espera. Eu tô aqui também. Espera pra seguir, espera pra seguir. Segue, segue, segue segue, segue, segue. Segue, 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 segue. Pô Gui, não faz isso não, Gui, viado. É pro Rodrigo seguir. Essa porra da lá dentro do ouvido, velho. Ainda bem, imagina se fosse outro lugar. É, dois seguintes. Que responder, né, óbvio. Salve, salve, galerinha. Fechamos mais essa live aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Valeu, valeu. Vamos dormir, bando, sei o que fazer aí. Dá pronto, velho.